É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também Isso é Mari Vaqueira, a rainha das vaquejadas Chama seu menino É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também O meu sertão hoje em dia tá mudado Está em alta, aqui é festa de gado Caminhonete puxando o paredão Vaqueiro montando o cavalo de um milhão Tomar cachaça, correr boi, dançar pó Mulher não falta, vaqueiro não fica só Não tem perigo, todo mundo é amigo Se mistura pobre e rico em um amizade só É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também O meu sertão hoje em dia tá mudado Que está em alta, que é festa de gado Caminhonete puxando o paredão Vaqueiro montando o cavalo de um milhão Tomar cachaça, correr depois dançar porró Mulher não falta, vaqueiro não fica só Não tem perigo, todo mundo é amigo Se mistura pobre e rico em um amizade só É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também É na vaquejada que eu me sinto em casa E quando eu tô em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire um vaqueiro também Isso é marivaqueira A rainha das vaquejadas O caminho do vaqueiro é todo torto Trabalhando direto sem parar Não possui uma casa pra morar Quando a rua é de um canto sem confuso Quando ganha um viseiro é quase morto Manquejando muito magro igual golfino Ele vê que o patrão é tão subindo E responde eu não quero essa porquera Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino O vaqueiro é disposto e é valente De manhã toda vez que o galo canta Faz um apelo, um sinal e se levanta Depois toma uma dose de aguardente Pega tudo que passa em sua frente Seja gado, nelore ou turino Imitando o finado virgulino Com revólver na cinta é uma peixeira Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino O alpente se deita numa rede O cavalo amarrado na esquina Do jibão fedorenta criolina Pendurado no torno da parede Meio dia o rebanho sente sede Vai beber, mas quem tange é um menino Um garrote aleijado e pequenino Acompanha a novilha corredeira Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino O vaqueiro é honrado, bravo e forte Pra amarrar o bravo dando poupa Guarda peito e jibão é sua roupa E o cavalo lhe serve de transporte Na caratinga fechada enfrenta a morte Só recorre ao poder de Deus divino Usa mais um chocalho boca de sino Na garupa da cela roladeira Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Um garrote zebu da cara preta Pula a cerca, se dana na jurema O vaqueiro derrube a cadema Depois bota no bicho uma careta Seu tempero é pimenta malagueta Água dente, um aperitivo fino Quando sente que o corpo está mufino Seu remédio é um chá de catingueira Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Travessei o pinaco do sequestre Fui parar bem no meio da mata virgem Onde nasce a coragem e a origem Do vaqueiro valente do nordeste Boiadeiro, pião cabra da peste Mororó, quebra coisa seu destino Sem temer a carranca do curino Mororó, chique chico, que chapeira Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Sinto o cheiro da casca da madeira Do jibão do vaqueiro nordestino Alô, Mau Mau Produções? Essa vai pra você, meu amigo Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Tinha mais ou menos que eu não troco nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Saque dá em boi pesado, destrala o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovinhinha mais ou menos que eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovinhinha mais ou menos que eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Saque dá em boi pesado, destrala o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovinhinha mais ou menos que eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovinhinha mais ou menos que eu não troco por nada Ei, 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 boiada Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Eu trago comigo o meu cavalo ligeiro Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, devoltado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Isso é marimbaqueira, apaixona nos corações Simbora, minha vaqueira ama Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Diga ligeiro, comissão de galigeiro Se o ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão de galigeiro Se o ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Isso é marimbaqueira, a rainha das vaquejadas Diga ligeiro, comissão de galigeiro Se o ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão de galigeiro Se o ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro O meu vaqueiro enche a cara de cachaça Esse homem se desgraça, não bota gado no chão Arranja logo uma mulher pra namorar E ela começa a pensar que o donado é o padrão Diga ligeiro, comissão de galigeiro Se o ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão de galigeiro Se o ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro O locutor, três ou quatro, vem chamando Ele já entra esquentando o seu cavalo, facheiro Põe mandigueiro, hoje tu rola na mão Leva o primeiro campão e bota a culpa no estereiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Música Tudo acabou mas ela fica me ligando A vaquejada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô aí na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Repara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na parte E depois mulher na gama Cavalo na porteira, gado no jiqui Repara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na vaquejada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô aí na balada Mas na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Repara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na parte E depois mulher na gama Cavalo na porteira, gado no jiqui Repara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na gama Deixe minha vida de lado e não ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo e venta de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba quem procurar Achei sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não E deixe minha vida de lado e não ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba quem procura, achei sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Música A minha vida foi cuidar de gado Tenho um cavalo bonito e ligeiro E muito orgulho de ser nordestino Correndo boi no Brasil inteiro E pelos trajes que eu estou usando Está na cara que eu sou vaqueiro Botar nos pés, chapéu na cabeça Marcar de cauda de touro na mão Um canivete e um cinto de couro O meu transporte é um caminhão Pra me sair pelas vaquejadas Correndo boi pela região Música E quando eu chego numa vaquejada Tem três coisas que eu gosto de ver Cavalo gado, mulheres bonita Isso pra mim é o maior prazer Porque mulher é a rainha do mundo E sem mulher eu não posso viver A vaquejada quando eu vou correr Peço a Deus pra me livrar da morte Às vezes pego um touro mais fraco Às vezes pego um touro mais forte Fico calado e não digo nada Porque a vaquejada depende da só Música 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 Quem foi que disse que isso é só coisa de homem Que derruba boi no chão Não foi feito pra mulher Esqueça o comentário Quem muito fala não faz Preste atenção rapaz Que eu lhe mostro como é Tem uma delicadeza de uma onça com fome Que não quer saber se é homem Seu próximo adversário Eu vou pra cima com força, agarre com fé Que vaquejada é o esporte A mulher eu aposto com quem quiser Até que me prove o contrário Música Sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorada em pegar boi Rainha das vaquejadas Sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorada em pegar boi Rainha das vaquejadas Quem foi que disse que isso é só coisa de homem Que derruba boi no chão Não foi feito pra mulher Esqueça o comentário Quem muito fala não faz Preste atenção rapaz Que eu lhe mostro como é Tem uma delicadeza de uma onça com fome Que não quer saber se é homem Seu próximo adversário Eu vou pra cima com força, agarre com fé Que vaquejada é o esporte A mulher eu aposto com quem quiser Até que me prove o contrário Música Sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorada em pegar boi Rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorada em pegar boi Rainha das vaquejadas Música Sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorada em pegar boi Rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorada em pegar boi Rainha das vaquejadas Música 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 Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eu vou cantar uma toada Pra quem quiser escutar Por favor preste atenção Em tudo que eu vou falar Que as coisas do destino Nós não pode adivinhar É triste a gente passar Por certa situação Ver um amigo animado Brincando com animação E de repente o destino Nos faz uma traição É de cortar coração Ver um amigo acamado A gente vai visitar E senta ali do seu lado Baixa a cabeça pensando Quem já foi no passado Peço a Deus meu Pai amado Pra saúde nos mandar Agradeço a Deus meu Pai amado Agradeço a Deus Agradeço a todo instante As bênçãos que Ele nos dá Agradeço a todo instante As bênçãos que Ele nos dá Que o tempo passa ligeiro E a vida pode acabar Que o tempo passa ligeiro E a vida pode acabar Carro e o tempo passa ligeiro E a vida pode acabar Carro e nota de cem Porque quando a morte chega Leva quem tem, quem não tem Então vamos pensar bem Em tudo que a gente faz Ajudar sempre o próximo Falar pouco e fazer mais Isso sim é uma riqueza Dinheiro fica pra trás Aqui deixo o meu abraço E essa toada que eu fiz Mari vaqueira quem fez E ela mesmo é quem diz Que o tempo passa ligeiro Nós somos só passageiros Que estão prestes a partir Que o tempo passa ligeiro Nós somos só passageiros Que estão prestes a partir E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto